Se a Europa precisa de Deus, boa pergunta, e Deus precisará da Europa? Estas são algumas reflexões para o dia como hoje. Eu acho que a Europa neste momento precisa de Deus, precisa de Buda, precisa de Allah, precisa de tudo aquilo que nos dê fé, fé em nós enquanto cidadãos, enquanto europeus. E se termos fé em nós, nos nossos valores, naquilo que realmente conseguimos fazer por nós e pelos outros, por esta Europa que nos une, então sim, precisamos de Deus e Deus se calhar também precisa de mais de minha nossa.